Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja no meu coração, esteja no seu coração, para que possamos viver o mais profundo e o mais perfeito amor. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. A Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ascelanas do demônio. Subjulgue a Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sétimo dia. Fingimento. Repugna-lhes tratar o amigo com fingimento. Se percebem que toma caminho errado ou comete qualquer falta. Logo advertem. É-lhes impossível proceder de outro modo. Se não vêm emenda, não recorrem a lisonjas nem dissimulam coisa alguma. É uma situação intolerável. Assim, ou a emenda, ou o próprio amigo acaba com a amizade. Porque de ambas as partes é contínua guerra. Essas almas que andam alheias ao mundo, sem encargos de cuidar, se lá se serve a Deus ou não, e só de si se encarregam, tratando-se de amigos, não conseguem descuidar-se, nem deixam passar coisa alguma, enxergam até os mínimos argueiros. Aseguro-vos que carregam cruz bem pesada. Os caminhos por onde Deus leva as almas são diversos. Aprender a discernir quais as coisas que se devem sentir e compadecer. E sempre que virem qualquer falta notável, sintam muito a ocasião de mostrar e enxergar concretamente o amor. sabendo sofrê-la, sabendo sofrê-la, sem se escandalizar. O mesmo farão com as vossas faltas, talvez muito mais numerosas, embora não as conheçais inteiramente. Dê-nos, Senhor, a graça de conhecer verdadeiramente nossas faltas. Muitas vezes estamos cometendo graves pecados, às vezes até mesmo um pecado mortal e desconhecemos que aquele pecado é um pecado mortal. Só de ser pecado, na verdade, já deveria nos incomodar e muito. Já deveria nos emendar e mudar de vida. mas, às vezes, na ignorância acontece de cometermos um pecado e por não conhecer que aquele pecado é um pecado mortal, às vezes continuamos caindo nele por ignorância, talvez por capricho, ou porque é uma situação confortável, ou que ainda não está disposto a mudar porque não consegue mudar. mas é preciso enxergar. Pedir ao Senhor a luz do Espírito Santo que venha nos mostrar. Seria pecados mortais em nós para que nós possamos mudar de vida e para que não possamos perder a graça de estar na união com Deus porque um pecado mortal nos priva de estar em comunhão com Deus. Senhor, abre os nossos olhos, faz-nos enxergar, Senhor, a Tua verdade, o Teu amor e que nada neste mundo nos aprisione que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.